Fala galerinha, bom demais? Galera, eu estou aqui hoje com uma planta bem interessante aqui, é o Philanthus niruri. Esse aqui é o quebra-pedra pessoal, famoso quebra-pedra, muitas hortas aí, você vai achar dele. Tem uma outra plantinha aqui, ela nasce muito aqui, eu jogo muito para minhas galinhas aqui, ela nasce montanamente na minha horta. E eu tenho estudado muito punks, lido muito sobre plantas, e eu estava lendo os artigos científicos sobre essa planta aqui, eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui, um dos artigos que eu li, sobre a eficiência dela, se ela realmente é eficiente na eliminação do cálculo renal, das pedras ali nos rins, né? E eu lendo, 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 vendo a opinião de alguns médicos também, eu cheguei nas minhas conclusões. Vou expor essa planta para vocês hoje, vou falar um pouquinho sobre elas, e vou falar sobre o trabalho paralelo que você tem que ter aí, se caso você faça uso do chá dela, tá bom? Confere o vídeo aí! Pessoal, aqui está o Philanthus neruri, famoso quebra-pedra, nasce espontaneamente na minha horta o tempo todo aqui, ó. São plantas, igual aqui o... Esse aqui até que nasce tanto espontaneamente, não? Crepe do Japão, né? Nós temos aqui, são plantas muito comuns, como o quebra-pedra, né? Esse aqui é o elevante, não é muito comum de aparecer nas hortas, não? Mas o quebra-pedra é muito comum. Galera, essa planta, né? É muito famosa aí na fitoterapia no Brasil, existe muita dúvida entre as pessoas se realmente ela funciona ou não. De acordo com os artigos científicos feitos dentro de hospitais, ela funciona assim, viu? Ela tem uma substância que ela transforma o oxalato de cálcio mono hidratado em dia hidratado. Esse dia hidratado tem dificuldade de se unir um ao outro e formar o cristal que é a pedra renal ali e se aglomerar no rim. Então, ele consegue realmente tanto reduzir a pedra quanto não deixá-la formar, principalmente não deixá-la formar. Se a pessoa já estiver fazendo o tratamento e tomar ele, não forma mais pedra. A pedra é eliminada ali na fase de hidratado e ela sai na urina. Mas tem casos também de redução da pedra. Tanto foram feitos testes em ratos como em humanos, viu? Foram feitas várias análises, foram feitos testes de 12 em 12 dias, vendo o resultado na urina, a saída das pedras e a redução dos cálculos. E aconteceu realmente de ela funcionar. Então, assim, ela é aceita, sim, pelo meio médico, eles entendem que realmente ela funciona. Só que é interessante nós não deixarmos de fazer um acompanhamento com o profissional para realmente fazer um ultrassom lá e constatar essa redução, né? Eu acho interessante, a gente nunca pode deixar de ir no médico lá não para ver se está realmente acontecendo essa redução das pedras e se está funcionando, né? Então, são plantas que realmente aparecem na nossa horta e que está aí para a gente utilizar e é de grande importância, ok? Geralmente, pessoal, o aparecimento do cálculo renal é resultado da água que você toma. Talvez a água que você toma muito salobra, às vezes você mora numa roça e utiliza aquela água de poço ali, ou mora numa cidade que é rica em calcário e solo salobra, onde que tem oxalato de cálcio. E você ingere aquela água, né? E esse cálculo vai se formando. Então, é interessante você evitar esse tipo de água, né? Água salobra, para não estar aumentando esse cálculo aí. A plantinha, ela vai fazer o controle, não vai deixar aparecer mais, isso realmente vai controlar. Ele transforma o oxalato de cálcio monohidratado em dihidratado. O dihidratado, ele tem dificuldade de unir um em outro e formar pedra, então ele sai na urina com grande facilidade. Mas você também tem que tomar bastante água. Se você tomar o chá de quebra pedra e não ficar tomando água, não adianta, vai voltar de novo e formar o cálculo de novo. Você tem que tomá-lo para ele tornar o oxalato de cálcio de monohidratado para dihidratado e tomar bastante água para tirar esse cálculo lá e lavando ele e tirando e desgastando essa pedra. Não pode deixar de tomar muita água, não. Você não pode tomar água demasiadamente também, não. Não é um tanto aí. Anda com a garrafinha o dia inteiro aí, você vai tomando ela aos pouquinhos, vai mexendo as coisas, toma uma garrafinha, é um filé demais. Se você ficar pegando um copão, deve falar assim, não vou tomar tudo de uma vez. Não funciona, você vai até passar mal, você vai sentir mal, vai ser enjoado com a água. Por mais que seja água, não é legal ficar tomando assim, não. Pega uma garrafinha, de tempo em tempo você dá uma golada, de tempo em tempo dá uma golada. Dá para você tomar três litros de água sem você perceber. Agora, se você ficar tomando tudo de uma vez, você não vai conseguir, não. Não vai fazer nem bem para o seu rim, que ele vai trabalhar demais fazendo a filtragem dessa água aí e vai fazer mal para ele, não bem. Então, a gente tem que tomar água dosadamente, né? Anda igual falei com a garrafinha, um squeeze, né? E você vai tomando aí e vai fazendo essa diluição. Vou deixar na descrição do vídeo um artigo científico que eu li sobre ele, mas tem dezenas, você coloca lá assim, em vez de usar o Google, galera. O Google tem um monte de coisa falsa, tá bom? Pelo amor de Deus. Tem muita coisa falsa lá. Você digita na barra do Google assim, Google Acadêmico. A nota que você entra no Google Acadêmico, que é o que eu utilizo, vai estar só artigo científico válido ali, só artigo científico sério, né? De cunho sério, que foi publicado em revistas sérias. Então, ali você vai ter muita coisa boa. Se você procurar as coisas que você precisa lá para saber se é verdade, você vai achar tudo ali. Porque na grande maioria vai estar... Por que eu falo grande maioria vai estar sério e certo? Porque nem tudo é toda verdade, né? Às vezes, com o tempo, a ciência acaba descobrindo outras coisas aí. Igual o caso do uso do ovo, né? Que era considerado uma coisa ruim, depois passou a ser bom. Com uma gordura também de animal para fritura. Uma época eles falaram que era ruim, agora está falando que é bom. Então, a gente tem que ficar acompanhando aí, vendo as explicações mais certas e mais cabíveis dentro do tempo que a gente tem estudado, tá bom? Galerinha, brigadão. Desculpa aí se eu deixei desejar alguma coisa. Espero que tenham gostado do vídeo, ter sido útil, né? Deus abençoe aí que você... Desculpa, galera, eu dei um corte por causa do barulho de uma moto que passou ali, né? Mas que Deus abençoe aí que você não tenha esse problema de cálculo renal, que dói muito, né? Eu já vou falar que é bem desagradável. Não é uma coisa boa, mas se você tiver, esse aqui vai ser um auxílio para você. Tá bom? Galerinha, brigadão. Deus abençoe a sua horta, suas plantinhas aí. Que você seja muito feliz e muito abençoado, tá bom? Brigadão. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.